E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, se inscrevam no canal, ative o sininho e rapaziada Quando o Johnny ativa o modo deboche na batalha rapaziada, então bora lá reagir, bora, 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 bora Bss 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 b soil bs bss 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 bs bFF bss 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 bmonollollollollollollolloll! E também fumbo Rachixe mas já travou no lance ele sabe bss 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 b vote bss oolollow efficiency Que tem problema de eu ser vice no Brasil Chega na competição que o Johnny nunca conseguiu Não conseguiu Mais papaputa que o pariu Vice, 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 vice O meu sou sapatealha, missi, missi, missi Eu sou missi, 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 missi E você falou que eu sou vice, 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 vice Só que nessa batalha é sem lembrete, breite, breite Que eu tô sapateando com a sua cara de tapete Essa aqui é a parada, então tu vai sair mancando Que a minha cara é esburacada Olha o que ele tá falando que a cara é cimentada Mas só que agora eu vou batendo, não pega nada Qual que é o problema, sua cara tem esburacada Hoje eu tô com florecimento, a rua tá pavimentada Mas você é um vacilão Só que é da prefeitura Nunca acaba a construção Mas não sou só caminho Quer consertar minha cara Me empresta esse tijolinho Tijolinho, vai se fuder Falou de tijolinho O retardado aqui é você Porque eu acho que você tá louco Me chame de construção Pra amassar o cara de rebolco Uuuuuh Então se prepara Sabe, mano, Johnny dispara Você é bemada com colete Faz o colete É prova de fala Quem tá falando que vai ser campeão Ai, caralho, isso só tem fala Não fude, é 2 a 0 Hoje com Johnny é só de um lava É, o cara do chão Sabe, que eu não choro Já acabou contigo Meu cofé é fodido Cheio de espinha Você não é meu amigo Tá olhando pro chão Não canto olhar Olha pro chão Pode encarar Continua olhando pro chão Tu vai pra lá Vem, vem, vem Vem, vem, vem Com certeza você nem encaixa Aqui na batida Tudo bem se eu falo do chão Tu vai ser a primeira vez Faz a barra pro chão Eu vou subir na minha vida Isso aí é normal É um ciclo Você não pode se acomodar Por isso que eu já caí, já subi É questão mal de estar meu lugar Tudo bem meu mano, você falou muita merda Tá ligado que aqui você é fraude Eu não vou perder de dois a zero Sou a ponta do lutador e as lutas nunca acabam em dois rounds Você sabe que eu chuto paut Mas aqui o problema meu mano é que eu vou ganhar E vai ser por nocaute Tipo o KOT é feio Eu quis cortar minha vez Mas é quatro vezes Ele faz ser sábio Eu vou anotar bem sim Pra você, meu cinco verso Pelo visto que não sabe voltar Pelo visto que não faz o nofalteado Calma aí que você já já vai tombar Você é o meu mano, não pode crer Meu mano, tu quer coletar prova de bala É a polo, hoje cê vai pra vala É a polo, hoje cê vai pra vala Carreira solo, nesse mic Pra matar o mala Tudo bem, né meu mano Nessa improvisação Charlie do Bronco, se a bota do cumpre Hoje eu te mato, você para no canão Vai morar até no canão, não Não faz o nocapão, resumo Vou no um dos criados no rolê Você tá animado, né Correira ainda, chegou o seu ombro Você falou de bala Você tá de gracinha Maluque, hoje cê vai dentro da mochilinha Amor Abaçou Abaçou Amor Alimentar Alimentar Mano. 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 Vamos lá, vamos lá. É uma reta ou a mente do MC, sabe o que eu faço, hoje eu faço o oposto, qual que é o gosto, e ae? Adivinhando minha rima, eu te respeitei, eu levanto a moral pra cima, ele vai jogar fumaça de volta, ele é mó pela saco, só vai ganhar de mim se ele descer do palco. Pode ter, pode, já que você falou então, eu vou descer, eu vou descer, na moral, sem engano, não é caralho, esqueceu que eu to fumando? É caralho, só eu rimar, tá fovado, que poeta, fogo no cu tá queirando, tá? Eu tô abrindo, se fodeu, sabe soletar seu nome, caralho, para a mente aprendeu. Esse é um fato, pra mandar punch, você desceu do palco, fica aí, que eu fico num ótimo posicionamento, pra botar meu pé na sua cara e deixar ela mais pra dentro. Tá bom, tá bom, 3, 2, 1, rimar! Caralho, que rimar inovadora, você é nota 10, vou até contar pra professora, o parceiro tá de zoa, você só vai me acertar porque eu tô embaixo, eu te acerto na voadora! Uma ação entriga, dando uma voadora aí debaixo, você vai acertar minha barriga! Cê é maldade, você vai perder pra minha punch, te amar professora, tá enfrentando o melhor da Estudante, tá me amando que se acostuma, o melhor da Estudante vai perder pro neguinho que não estudou nenhuma! Não, não, cê não estudou porra nenhuma, mas calma porque nessa daqui você se acostuma, sou igual a você, sem maldade é sem caô, geral não estudou, mas é a rua que ensinou. Se fudeu, a rua ensinou, mas quem garante que tu aprendeu? A rima é rara, se eu aprendesse, tu tava igual gritando na minha cara, não, 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 Jesus, vambora, vambora. Beat do Detroit, no seu próprio beat, hoje você se fode, cê sabe, você vai tomar, e pra cada cê vai voltar. 3, 2, 1, rima. Cê fala a terra, eu mando bem, jogando em Street Fighter, cê morreu, a do quem? Cê no Detroit, amassa o Johnny, o seu nível se rebaixa, cê tem a cara pra dentro e não pensa fora da caixa. Mas você sabe, a rima é esperta, você sabe que a minha mente tá sempre aberta, porque você no freestyle, isso amarela, no penso fora da caixa, eu foco em ficar fora dela. Fica fora dela, só que calma que rimando, agora você foi um sequelo, o beat vira, vai virando, não virou, sabe, na improvisação, tá fora da caixa, mas vai pra dentro do caixão. Você é o meu mano na esperança de tanto que eu te amasso na mente deles, eu sou lembrança. O beat do atravesso, o beat não virou, tranquilo, vou te virar do avesso. Tudo bem, mas calma aqui, agora eu já vou impactar, falou até de lembrança, no que vem eu vou compartilhar, o dia que foi esse dia, agora cê errou, e a lembrança que eu ensinei o Johnny a fazer flow. O dia que foi esse dia, do dia do otário, acertou miserável. A senhora. Ah... O que? Que cheio. Ele é o cacaroto, você não vai entender Sabe que eu já guimusei, tomou no cu Perdeu pro Red, então apela pro nível Blue Elemento X, meu talento diz É por isso parte agora desse movimento Fizz Vai escrever com Giz, tristeza e assopro Seu elemento X perdeu pra esse macaco louco Passamos assim, é o macaco que tá louco Achando que vai ganhar de mim Aí você vai entender, hoje tomou no cu Macaco louco, você trombou o próprio Osaru Ele falou que eu estava ruim Que eu estava louco pra ele ganhar de mim Você falou macaco, falou do Osaru Não toma nas nove cauda, vai tomar nos nove cus É o clima desse jeito Sem nove cus, eu sou nove conceito Aí você vai entender, a rima é rara Sou lutador e você tomando nove cotovelada na cara Eu tô nos pés, eu tomei nove cotovelada Levanto dez, é tipo Anderson Silva Contra o Vitor Belfort Não me assiste combate vencido em um golpe só Em um golpe só Eu já entendi, mas foi caô A corda vocal esclareou Ou a canela que quebrou Tipo uma luta de um brasileiro A minha canela quebrada tá valendo mais do que todo o seu corpo inteiro Você que não é o verdadeiro Eu nunca fui um serio fedal Eu não te derro com as cordas vocais Eu te derro com o teu cordão umbilical Não, não, seu nome interesse é o free De canela quebrada Igual o Rock Lee Mas você vai perder Faça o verso improvisado Sou o garacê de perna quebrada Eu saio de braço cruzado Eu vou falar pra você que o freestyle e o rap é o que comanda o universo Viva a semana passada Você pode ter ganhado Mas você ganhou e foi com rima de caderno Com o barreto você levou pro quarto round Hoje no primeiro round Vai pro quinto dos infernos Viva a semana passada Porque no frito dos infernos No quinto dos infernos Eu me sinto em casa Você vai vendo o planeta Eu chego no freestyle E você tá batendo de frente Com o sujeito homem Hoje eu vou mostrar pra você E o inferno é do Kanye Hoje o inferno é do Johnny E o porque no funk vai ser do carcerado Falou assim, meu mano Eu passo sofrimento muito fraco Porque manda rima muito fraca E você sabe que você não manda um verso improvisado Você fala pra caraca, meu mano Mas eu sei que você não rima nada O Johnny só manda rima fraca Essa rima fraca que chamasse você igual na passada Realmente, pra você ver como o bagulho é decadente Pra você ver como que as rimas que você faz É o bagulho que nem entra nessa mente Acho que você nunca desenrola, mas eu desenrolo Quando sem maldade eu decolo Tudo bem o inferno é do canto ou do Johnny Mas hoje a batalha é da Odeia do Apolo Ah, tá Uau Uau Apacho Abacho Abacho Uma rima do nada Eu só pensei um bagulho que derraveu com seu nome Na moral, você sabe que eu rimo no microfone Diferente de você, eu penso em várias batalhas Enquanto você não pensa uma rima pro Johnny Boa Foi da hora, rapaziada Foi da hora, espero que tenha gostado Se inscreva no canal, ative o CD Deixa o like e deixe nos comentários O que achou desse vídeo Acabei de mostrar algumas rimas do Johnny aqui Quando o Johnny ativa o modo deboche Na batalha, né rapaziada Agradeço de coração, rapaziada Tamo junto, é nóis, falou